Olá, muito boa noite pra você de Araçatuba, São José do Rio Preto e Presidente Prudente, que está ligado aqui na programação da SBT Interior. O Você Escolhe deste sábado já está no ar. E olha, no dia 8 de março foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. E claro, a gente não poderia deixar de homenagear essas mulheres, que cada vez mais vêm conquistando o seu espaço e lutando pelos seus direitos. Hoje, o Você Escolhe traz a historiadora Ângela Liberati para falar sobre a conquista feminina na sociedade. Ângela, primeiramente, boa noite, seja bem-vindo ao Você Escolhe, seja bem-vindo ao SBT Interior. Obrigada, é um prazer imenso estar aqui com você. E como que atuava a mulher antigamente e como você vê a mulher hoje? Bom, tem toda uma história aí, né? Porque na antiguidade a gente já teve sociedades, muitas, que faziam toda a sucessão por parte da mulher, né? Então, são sociedades matriarcais. Então, nem sempre a mulher foi colocada em segundo plano, historicamente falando. Essa nossa situação atual, né? Essa situação que a gente luta para mudar, ela foi muito reforçada no século XIX, que é o século da Rainha Vitória, um século muito conservador, de valores conservadores. Então, a gente herda esse peso, né? Porque a mulher já teve destaque em outras épocas, sim. Bom, as mulheres já sofreram muito no passado, basta a gente dar uma olhada para trás e ver as leis que limitavam o sexo feminino a fazer diversas coisas. E nós separamos aqui alguns fatos em que as mulheres não podiam participar ou não tinham os direitos iguais aos homens, que são alguns absurdos que a gente já viveu na história. Vamos começar mostrando aqui? Vamos mostrar? Por exemplo, o cartão de crédito. Olha, para você ter uma ideia, na década de 70, as mulheres eram proibidas de ter cartão de crédito, a não ser que elas tivessem um homem que assinassem a sua aplicação. E aí, a partir de 74, para não discriminar as mulheres, os credores levaram ao Senado a aprovar a Lei de Igualdade de Oportunidade de Crédito, que foi um grande passo para as mulheres começarem a não depender dos homens. a mulher não podia usar cartão de crédito. Não, podia, desde que ela tivesse o aval de um homem. Então, você vai ver a década de 70, interessante, que 68 foi o ano das contestações em todos os lugares, na França, no próprio Brasil e tal. E foi quando as mulheres começaram a se mostrar mais, nesse sentido de que a mulher podia pensar por si só e sem depender do aval dos homens. Então, a partir daí, algumas leis foram feitas. Mas a situação reverteu mesmo com essa Constituição de 1988. Vamos lá mais uma aqui? Olha, é incrível essa notícia. Nos Estados Unidos, exatamente em 1879, a Suprema Corte afirmou ser proibido a participação de mulheres nos júris. Em 1927, 19 estados acharam que não era possível uma mulher participar do júri, pois elas eram incapazes de pensar ou julgar como os homens. Foi só em 1957, que essa lei mudou, dando acesso aos tribunais para as mulheres. Mas aí, tinha um parênteses aí. Era opcional a escolha dos estados pela participação. Que coisa! Existe aí um mito de que a mulher não seja capaz de agir racionalmente. Então, se isso não é desmistificado, você até entende essa posição masculina, porque num júri você tem que usar a razão e não o coração. Então, é entendido assim, a mulher é o sexo frágil, ela fica muito vulnerável, né? Ela seria mais mole, portanto, que os homens. E aí, em cima disso, não teria capacidade de julgar. Não com a razão ou em cima de uma lei que é racional, né? E isso ainda existe, esse pensamento, né? Que a mulher é diferente, que a mulher é o sexo frágil. Mas, quando a gente fica pensando que tipo de fragilidade é essa, a gente não encontra, porque a mulher faz mil coisas ao mesmo tempo. Principalmente a mulher que está no mercado de trabalho, ela além de dar conta... Tem jornada tripla, né? É, porque ela dá conta, ela não abre mão do trabalho. E se ela precisar fazer todo o trabalho que uma mulher antigamente fazia, ela faz e, mesmo assim, ela não abre mão do trabalho, né? Então, a fragilidade deve estar em outro lugar, né? E é isso que a gente tem que desmistificar. Com certeza. Vamos a mais um absurdo. Olha só. Um absurdo do passado, claro. As mulheres, no meados dos anos 20, existia uma lei relacionada ao tamanho da roupa de banho e ela não podia mostrar muito as pernas. Algumas mulheres insistiam em infringir a lei e acabavam presas. Para fiscalizar a atitude, a polícia fazia patrulhas nas praias com uma fita métrica, olha só, para medir o tamanho da roupa de banho. Os homens também eram proibidos de ficar sem camisa. Isso até mais ou menos aí, 1937. Fita métrica. É, aí tem a ver com uma coisa da interdição do prazer pelo corpo, que vem do cristianismo, né? O corpo entendido como algo que não deva ser exibido, né? Mas nas escolas também se faziam isso, né? Eu estudei numa escola que era medido o uniforme, não podia ser a saia, não podia ser curta. Então, de vez em quando eles faziam uma expressão lá e quando não, todo mundo dobrava a saia e continuava tudo bem. E eu me lembro que eu fui nadadora em uma época que no governo Jânio Quadros, ele proibiu o uso de biquínis em clubes. Então, não se usava biquíni, não podia entrar num clube, né? Era muito comum as pessoas frequentarem o clube, não podia entrar de biquíni, só de maiô. Então, vai variando também com esse olhar do governante, né? Ou do congresso, tipo de político que você tem, mais conservador. Eu acho que atualmente a gente vive uma onda de conservadorismo muito grande, muito perigosa. Loucura isso. É muito louco. Tem mais o quarto. Quarta coisa, olha só. Até o ano de 1964, os empregadores não eram obrigados a manter funcionárias que estavam grávidas e muito menos pagaram os benefícios de licença maternidade. Licença maternidade. Mulheres que estavam carregando um filho na barriga não tinham nenhum benefício até o ano de 1978, quando a lei da licença maternidade foi aprovada. Mulher não tinha direito nenhum, nem de cuidar do próprio filho. Ou não trabalhava para forçar a ficar em casa e cuidar do filho. Essas coisas, elas são compreensíveis, principalmente no Brasil, quando você coloca um contexto histórico que a gente foi construído, historicamente o país. que é uma sociedade que vem de um ruralismo, de economias mais voltadas para o rural do que para o urbano. Então é uma mentalidade machista, é uma sociedade desde o início patriarcal. Então, e também eu vejo um certo acomodamento nas mulheres, obviamente que sempre tem as transgressoras ou as pioneiras e tal, que enfrentam e agora tem crescido, ainda bem. Mas eu vejo também um certo comodismo e na insistência em ficar se discutindo futilidades. Então você faz um programa masculino, você conversa coisas interessantes, de política, de um monte de coisas que envolvem aí um conhecimento de mundo e faz um programa para a mulher que é só a coisa do embelezamento, de como ficar com o corpo. Você não vê um homem se preocupar com isso, ou pelo menos falar isso num programa, na mídia, por exemplo. E as mulheres ainda, elas fazem isso, isso não é forçado, então você vê que há uma mentalidade que não é só masculina, porque não dá para você fazer um problema sério como esse, que é a discriminação feminina, inclusive de salários e tudo, por se julgar a culpa no outro sexo. Porque são conquistas que devem ser feitas, preconceitos que devem ser combatidos, mas a mulher tem que sair do acomodamento. Tem mais um. Os remédios contraceptivos eram um grande tabu no século XX e havia uma proibição de fazer qualquer coisa que impedisse de ter um filho. Mas foi aprovada uma lei em 1965 pela Suprema Corte que uma mulher que já era casada podia sim usar esse tipo de remédio e um pouco mais tarde, em 1972, foi aprovada a lei que fez a distribuição de anticoncepcionais para solteiros. Então, isso vem mesmo de uma tradição, né? A mulher tem que casar virgem e isso vem desde a colônia, no período colonial, os casarões, o andar de cima era reservado às mulheres, que muitas vezes tinham doenças relativas a não pegar sol, porque não tomavam sol, ficavam sempre escondidas, porque quanto mais clarinha a pele, mais valorizado seria o casamento ou a possibilidade de se casar aí com uma fortuna ou não. Então, isso é uma coisa que vem e que permanece, né? A questão também do divórcio, que o Brasil foi discutir isso tão tarde, né? Mas, embora tenha isso tudo, não acho que as mulheres acabaram aceitando só. Existe uma parcela grande da sociedade que ainda acha isso correto, tanto homem quanto mulher, mas a gente tem mulheres na história que são muito interessantes para a gente estudar. Vamos falar do esporte número um do Brasil, o futebol. As mulheres eram proibidas de jogar futebol, elas eram proibidas de jogar futebol. Pensa bem, qual o problema das mulheres praticarem o mesmo esporte que os homens? Mas uma prova do quanto as mulheres eram discriminadas e sofreram no passado, que as mulheres eram proibidas de praticarem o esporte, porque os médicos, eles achavam que o futebol era um esporte muito pesado para elas praticarem, que era inadequado para o corpo feminino. E essa proibição se prorrogou até 1971. Que loucura, não podia jogar futebol. Que coisa. E tem muita mulher que joga melhor que homem, né? Ah, tem. Nós temos a Marta que joga melhor que muitos jogadores. E tem também dos Jogos Olímpicos da Grécia, que em 1896, elas deram lugar a um número grande de mulheres atletas, né? As mulheres entraram nos Jogos Olímpicos e permitiam que as mulheres participassem. Mas, no caso, se elas fossem casadas, elas não poderiam participar e nem assistir, né? Elas poderiam ser até punidas com pena de morte. É, na Grécia Antiga, quando os Jogos são iniciados, os atletas competiam nus, né? E porque o objetivo era mostrar o físico, como que se molda o físico. E as mulheres eram proibidas de entrar. Não podiam assistir. Então, você tem histórias, inclusive, de mães que queriam ver seus filhos na competição e que se vestiam de homem e tentavam se colocar no meio. E isso dava sempre muita confusão, né? Mas, isso, historicamente, a gente tem, mas também depende muito dos espaços. Quando a gente fala, por exemplo, em Jogos Olímpicos, mas você vê, em Esparta, as mulheres eram criadas como os homens. Elas podiam lutar, elas podiam usar arma, elas faziam exercícios físicos pesados, porque eles entendiam que o corpo tinha que ser bem cuidado para poder ter filhos saudáveis e guerreiros, né? Então, vai variando, não é uma coisa comum. Agora, na nossa sociedade, que é uma sociedade globalizada, aí fica muito complicado você conseguir ter uma sociedade mais livre e outra menos, porque sempre há uma interferência aí, né? Da comunicação. E tem uma que eu fiquei, nem eu sabia dessa, que antigamente fumar era hábito visto como bonito, né? E praticado por homens que se diziam fortes, por exemplo, um cowboy bem sucedido. Em 1908, a cidade de Nova York proibiu que as mulheres fumassem em público, bares, restaurantes, hotéis. E existe até um caso de uma mulher que foi presa por acender um cigarro quando estava atravessando a rua. Que coisa, que loucura isso. Então, mas isso não bate com o modelo masculino de mulher? Sempre comportada, não é? Não fazendo certas coisas, sempre contida, né? Sem ser muito saliente, ou seja, não ocupar o espaço que seria o espaço do masculino. Então, isso tem muito a ver. E também eu penso que a mídia, principalmente a parte da publicidade, da propaganda, ela ainda reforça isso, né? Se a cerveja é gostosa, sempre é uma mulher que está lá, né? E não com o homem. É. Né? Então, a gente luta... Quem bebe na maioria são os homens, a mulher não bebe cerveja, né? Mostra, né? E bebe, né? Mas fala, ah, não é bonito a mulher beber cerveja, mas o homem é bacana, ele pode ficar no bar e tal. Então, isso é a construção de um modelo, né? Um modelo que seria ideal, de um ideal. E se você tem na mídia o reforço disso, e mulheres com pouco acesso a uma informação sem ser esse tipo de mídia, né? Fica difícil mudar, né? E é o pior que eu acho. Elas acabam confirmando isso. Tem mulher que acha que isso é correto e que educa filha assim, né? E assim como tem mulheres que educam o homem para ser machista. E os nossos dois... Difícil isso. É difícil. É um assunto bem complexo. Bem amplo, né? E tem os nossos dois últimos, as nossas duas últimas curiosidades. A nona é que no Brasil, em 1889, eram proibidos de votar menores de 21 anos, analfabetos, mulheres, soldados, indígenas e até integrantes do clero. Apenas em 1932 foi criada a nova legislação eleitoral. E, felizmente, incluíram as mulheres ao direito de votar. Desde 1985, analfabetos e maiores de 16 anos também ganharam o direito de votar. E também a décima curiosidade é que, muito diferente de hoje, as mulheres antigamente não podiam escolher a pessoa que iriam casar ou passar o resto das suas vidas. Os casamentos eram arrumados pela família da mulher e, muitas vezes, ela já era prometida para alguma pessoa desde a infância. É, e aí a mãe dizia, não, o amor vai sendo construído, né? É, aos poucos, né? É isso que a gente vê, inclusive, na literatura, né? Exatamente. Essas histórias de amor proibida, porque o ser humano, ele não consegue, a partir de uma paixão, superar determinadas coisas pela racionalidade, né? Mas a questão do... no Brasil é muito interessante essa coisa do voto. Por quê? Porque as mulheres eram proibidas de votar. Aí, quem fez esse decreto que coloca a mulher como eleitora foi Getúlio Vargas, que é justamente um governante, um ditador, super conservador, mas que entende. Aí você fala, ah, mas por que que ele, de repente, olhou pra mulher, né? Porque ele queria industrializar e a mulher começa a entrar no mercado de trabalho porque ela é necessária. Então, aí você dá o direito de voto a ela e insere essa mulher na sociedade politicamente. Uma forma de gerar a economia também. Sim, mas ele deu o direito de voto, mas ela não votou. Porque durante o governo dele, que durou 15 anos, não teve eleição. Então, ela foi votar lá em 1945. A mulher votou pela primeira vez. E votava, sim, em eleições locais e tal, mas a eleição majoritária no Brasil, a mulher foi votar na década de 40 já. Que loucura. Um rápido intervalo, a gente volta já já. O papo tá muito bom. Fica com a gente. E o Você Escolhe está de volta. Durante essa semana, o discurso feito pelo presidente Michel Temer no Dia da Mulher gerou muitos protestos nas redes sociais. Ele atribuiu à mulher a responsabilidade da criação dos filhos, que a mulher é responsável pelo abastecimento da dispensa da casa, que apesar dos afazeres domésticos, as mulheres têm cada vez mais chances de entrar no mercado de trabalho e ainda que são tratadas como figuras de segundo grau. Professora, foi machista esse discurso? Foi muito machista. Além de machista, ele refletiu uma mentalidade que não tem nada a ver com a idade que ele tem, porque idade não é, eu acho que é mentalidade mesmo. E é uma mentalidade que está no Congresso. E aí fica muito complicado, né? Porque ele foi infeliz e é um modelo de mulher, que é o que a gente tenta desmistificar, que é a mulher que cuida dos filhos. Até elogiam que a mulher faça um curso universitário e tudo, mas pra ela adquirir uma cultura, ou seja, pra poder conversar numa festa. Mas não que ela vá atuar no mercado. Então, isso é o modelo de mulher que inclusive é da primeira dama, né? Que se mostra sempre recuada, que muito discreta, muito... E nesse sentido, o Brasil tem tido primeiras damas também assim. Um único exemplo que me ocorre de uma mulher que se mostra diferente profissionalmente, que tem sucesso e que foi independente do marido é a Ruth Cardoso. Foi uma grande antropóloga, né? A esposa do Fernando Henrique Cardoso, reconhecida mundialmente com vários livros escritos e que não tinha essa preocupação de fazer essa figura atrás do homem, né? Assim, sempre um grande homem tem por trás uma grande mulher, porque isso aí não convence. A mulher tem que ter seu espaço, sua carreira, né? E pode também estar ao lado do homem, obviamente, mas desde que ele esteja ao seu lado também, né? Não na frente. Com certeza. Professora, o papo tá maravilhoso, mas a gente não tem mais tempo. Quero te agradecer pela sua vinda, ter falado um pouquinho sobre a evolução e as conquistas das mulheres nesse dia que se comemora, dia 8 de março, né? Muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer, uma delícia. Obrigada pelo convite. E a gente fica por aqui. O nosso Você Escolhe Chega ao Seu Fim. Quero agradecer a presença da professora Ângela mais uma vez. E se você quiser rever as nossas entrevistas, é só acessar o portal www.sbtinterior.com. Semana que vem eu estou de volta com mais um assunto aqui pra você no SBT Interior. E uma ótima noite, um excelente domingo. A gente se fala e até mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho